Eu tô super feliz de ver você aqui! E não tem nenhum problema se você quiser me chamar de Tio Lucas! Hoje é dia de vlog aqui no canal! E eu já quero mostrar pra vocês a bagunça que tá no meu estúdio, gente. Eu preciso organizar todos esses fidget toys. Aqui tem uma bagunça também que eu tô produzindo um outro vídeo que vai ao ar ainda no canal. Olha só, aqui tem mais fidget toys. Tem uma maleta aqui com coisas novas, inclusive. Uma coisa que chegou, tem caixas e mais caixas que eu recebi da Lojas França. Isso aqui tá muito bagunçado, gente. Aqui em cima também tem uns polvinhos do humor que eu também preciso organizar. Preciso achar um lugar pra eles, que eles estão ali, ó. Ficar pegando poeira. Pensei em algo muito legal que eu acho que vocês vão gostar. Vocês lembram do Matheus? Ele esteve comigo já em alguns vídeos aqui no canal. Eu pensei em chamar ele aqui com a desculpa, gente. Desculpinha, tá? De ele vir me ajudar a gravar um vídeo organizando os meus fidget toys. Eu vou dar pra ele alguns fidget toys que eu tenho repetido, porque eu tenho muitos repetidos. O que eu vou ficar fazendo com o fidget toy repetido, gente? Mas vai ser uma surpresa. Fiquem aí, que eu acho que vai ser legal. Eu acho que ele vai gostar. E naquele outro vídeo que ele gravou comigo, eu prometi pra ele que eu ia doar alguns fidget toys pra ele. Mas nem doei no vídeo, né? Porque eu fiquei esperando a resposta de vocês. E vocês disseram pra eu doar. Vou ligar pro Matheus e vou pedir pra ele vir aqui. Vou chamar ele, calma. Quando ele chegar, eu volto. Gente, olha só, o Matheus chegou. Cheguei. E olha os meus fidget toys. Olha aqui, gente. Olha, ele trouxe um monte de fidget toys. Olha, Matheus, você tem bastante coisa, hein? Ah, é? Olha, não tenho isso aqui. Ih, que céu. A gente pode trocar em um vídeo de troquinha. Olha. Gente, e olha esse eu também não tenho. Tu viu esse meu polvinho? Olha que legal. Ah, não acredito. Ele é brabinho, gente. De um lado ele é tristinho. Hum. E no outro ele é brabinho. Esse aqui parece o polvinho do humor do Flamengo, né? Preto e vermelho. Você torce pro Flamengo? Não. Mas olha, Matheus, eu quero te fazer uma proposta. Eu te chamei aqui por um motivo. Qual é? Vem aqui que eu vou te mostrar o meu estúdio. Olha a bagunça que tá. Ai, Matheus, olha. Eu queria muito gravar vídeos de fidget toys contigo também. Mas eu preciso primeiro organizar isso aqui, ó. Olha só, tá muito bagunçado. Meu Deus, que bagunça. Ô, Lucas, o que tu pretende guardar tudo isso? Esse é o problema, entendeu? Eu tô com muito fidget toy aqui e eu preciso organizar eles, entendeu? Em outras caixas. Pensei até de a gente sair pra comprar umas caixas novas. E, enfim, separar, entendeu? Porque tem coisa que eu já tô me perdendo inteiro. Dá pra comprar mais caixas dessa aqui, ó, como você disse. E outras cores pra ficar mais diferentes, sabe? Sim, de repente até menores, né? Sim, até menores. E separar, tipo, ah, sei lá, uma caixinha só pra pop-it, outra caixinha só pra bolinha. Então, o que você acha da gente ir lá comprar algumas caixas organizadoras? Olha quanta coisa tem aí dentro. Gente, quantas cobrinhas, só tem uma dessa, ó. Gente, quanto pulvo! Sim, é muita coisa, eu tô falando. Eu preciso organizar, entendeu? Pessoal, chegamos aqui. Olha só quantos caixas organizadoras. Tem várias aqui. Tem bastante aqui, ó. Já tem essa verde e essa vermelha. Mas eu quero pegar umas menores, eu acho, Matheus. E de cores diferentes, não? Se tiver? Olha que tem feed de atóis. Pra cachorro. Pra cachorro. Eu acho que eu vou pegar umas assim, ó, menorzinhas. Pra, por exemplo, colocar coisas menores, sabe? Porque tem umas coisinhas menores lá. Será que eu pego mais alguma? Eu acho que sim, né? Só pra garantir. A coleção tá um pouquinho grande. Se faltar, de repente eu venho aqui outro dia e pego. Pode ser essa daqui, ó. Tá vendo? Uhum. Tá bom assim? Eu acho que tá ótimo. Pessoal, olha só. Compramos, então, esses organizadores. Então eu vou colocar tudo aqui no chão. Gente! Nossa! Caraca! Quanto feed de toy! Olha isso aqui, gente. Ah! Um bar de feed de toy, né? Mas eu não vou mostrar muito no detalhe todos esses feed de toys hoje. Porque vai ter outro vídeo, que vai ser o vídeo de coleção. Que vocês estão pedindo a minha coleção completa. Matheus, eu acho que essa daqui a gente pode colocar todos os pop-its. Aí depois eu vejo que eu coloco nas outras, entendeu? Eu não sei nem por onde começar, gente. Assim, ó. Você disse que esse aqui é do pop-it, né? Sim. Então, e aquele pop-it lá? Vai ter que ir dentro. Eu vou dobrar ele, vai aqui. Olha isso aqui. Gente! Ai, adoro essa lagartixa. Olha, tem mais aqui dentro. Ai, olha esse pop-it. Esse aqui não apareceu no canal ainda, olha. De moranguinho. É bonito, né? É lindo. Olha! Caraca, que massa! Que espista, olha. Dá pra fazer uma discoteca. Aham. Ai, não, gente. Olha isso aqui, hein. Ah, sério, gente. Essas caixas aqui eu recebi lá da Lojas França. Que fica aqui em Florianópolis. Eu vou deixar o endereço da Lojas França. Se você quer muito feed de toy aqui de Florianópolis. Aqui na descrição eu vou deixar o endereço deles, tá bom? Caraca! Ai, esse aqui. Eu perdi esse, meu, desse. Eu troquei com uma amiga minha. Olha isso aqui, Matheus. Ai, dá pra abrir tudo isso num vídeo? Eu acho que a gente pode abrir, né? Olha aqui. Agora? Não, agora não. Ah, tá. Num outro. De repente, se esse vídeo tiver 30 mil likes, a gente pode abrir num próximo vídeo. Ai, olha aqui, Matheus. O que que eu tenho aqui? Ai, dois de abacaxi. Eu tenho dois iguais de abacaxi. Parece uma árvore de Natal aqui em cima. E os dois são bons, hein? É. Então o que que tu acha de ficar com um desse? Sério? Ué, tenho dois iguais. Olha aqui, ó. Iguaizinhos. Tá vendo? É sério? É, ué. Ó, vou te dar um. Pronto. Gente. Então agora você tem um pop de abacaxi e um de abacaxi. Nossa, obrigado. Eu acho que eu tenho dois de maçã também, ó. Qual que você prefere? O verde ou o vermelho? Ai, o vermelhinho tá tão lindo. Eu gosto de maçã verde. Quer o maçã vermelho? É que eu tenho repetido. Pode pegar. É sério? É se não quer. Gente, eu tô sem palavras. Então fica com o vermelho. Nossa, obrigado. Olha, mas vamos guardar primeiro os poppets aqui. Ó, os coloridos eu vou ficar assim, ó. Com um de cada. De cada formato. Então olha só. Eu tenho dois coloridos, olha. Se bem que eles são um pouquinho diferentes, né? É. Um é um roxo mais escuro e o outro é um lilás mais claro. Mas mesmo assim, são dois iguais. Então eu acho que eu posso te ceder um. Qual que você prefere? O mais claro ou o mais escuro? Como esse aqui tá mais perto da sua cor, então esse aqui. Tá. Então eu vou ficar com esse aqui. Nossa. Cara, obrigado. Eu tô sem palavras, é sério? Ah, imagina. Ó, então eu vou deixar os coloridos aqui, assim. Gente, será que não vai ficar tudo aqui? Pessoal, já coloquei todos os poppets aqui. É muito poppet! Mas agora eu não tenho nenhum repetido. Esses dois aqui não couberam, então vai ficar de fora mesmo. Depois, quando eu tiver mais poppets, aí eu vou ter que colocar num negócio maior, né? Agora, a gente pode começar a separar esses pequenininhos, assim, ó. Que é simple, dimple, menores, assim. Sabe? Entendi. Então já tenho a maletinha perfeita pra isso. Hum, legal. Aqui. De simple, dimple, gente, eu tenho muita, muito simple, dimple. Eu mostrei no outro vídeo pra vocês, né? Tenho até aqui uns repetidos. Ai, esse aqui foi o primeiro. Gente, olha só, separei aqui algumas coisas que eu acho que vai nesse recipiente aqui, né? Nessa caixa organizadora. Eu tenho aqui, olha só, três ervilinhas. Você tem alguma, Matheus? Não. Você não tem nenhuma ervilinha? Nenhuma ervilinha. Ah, então eu vou tirar uma. É, são todas iguais. Só a cordinha muda. Só muda a cordinha. Nossa, olha, gente. Olha que legal. Só vou ficar com duas, então, repetidas. Nossa. E daí eu troco com a Laila. Nossa, muito obrigado. Ó, agora tem de uma ervilinha. Outra coisa que eu tenho bastante também é simple, dimple e triple, dimple. Esse daqui é o do Mickey. Mickey, mas... Esse eu não tenho nem repetido, então esse eu vou guardar aqui. Mas eu tenho aqui, olha só, quatro purple dimples. Se quiseres escolher um. Tá, vamos ver. Azul, rosa, amarelo, vermelho. Pode ser o azul? Pode. Nossa, azul é a minha cor favorita. Ai, caiu. Olha que bonitinho, ficou o sandwich. Ai, que legal. Aperta. Olha, que massa. E simple, dimple, além do de Mickey, eu tenho esses outros quatro aqui, ó. Que a gente pode escolher. Esse roxinho aqui, eu sei que é da tua cor, então, vamos tirar ele. E o azul, como o triple dimple, eu peguei o azulzinho, vou deixar esse contigo. Então, eu acho que eu vou pegar o vermelhinho, que eu gosto bastante de vermelho também. Tá. Ai, vou guardar aqui, ó, Matheus, os... Os fidget cube. Os fidget cube. Que no outro vídeo a gente falou em finner cube, sem querer, o vídeo todo. Gente, a gente abriu um desse aqui no outro vídeo, que vocês viram, né? A gente falou o tempo inteiro em finner cube, não é? É fidget. Fidget cube. Olha, esse eu tenho dois. Você tem um desse? Não. Não tem? Não. Tá, então eu vou te dar o amarelo, com preto. Nossa, cara, obrigado. Ó, eu vou ficar com esse colorido aqui, que eu gosto bastante. Pop tube. Tenho repetidos, ó. Então, eu vou te dar, de repetido, um rosa e um verde. Pode ser? Claro que pode ser. Nossa, obrigado. De cada cor, num repetido, ó, tá vendo? É, e a minha coleção só tá aumentando. Mas depois você mostra no teu canal, um vídeo com todos os teus fidget toys que eu te dei. Pode ser, é uma boa. Né? Ah, e eu tenho duas bolas dessa. Matheus, uma pra você. Caraca! Ó, essa daí é... Essa bolinha é cara, hein? Olha, tem esse aqui também, que eu acho que é muito legal, que eu acho que dá pra colocar aqui, ó. Tá vendo? Acho que fica legal, né? Ô, Matheus, mostra um negócio que chegou aqui em casa. Eu poderia guardar nessa caixa aqui, mas eu não vou guardar aqui, ó. Vou deixar pra brincar depois. Nossa, esse aqui dá pra fazer um desafio? Dá aqui, vou mostrar pra vocês, gente. A gente liga ele, e aí você tem que passar esse trequinho aqui, né, no meio aqui, sem encostar. Porque se encostar, acontece uma coisa. O mais engraçado é quando encosta. Aham. Eu acho que não vou encostar. Ah! É por isso que é engraçado! Tcharam! Mais duas caixas organizadoras. Pode colocar lá em cima. Ok. Eu acho, Matheus, que a gente pode começar a guardar as bolinhas, né? Aqui a gente até já deu uma separada, ó. Não sei se vai caber tudo numa caixa só. Eu acho que pra guardar tudo isso… Vai ser numa caixa grande, né? Sim. Tipo naquela verde lá. Então a gente já vamos começar, né? Ai, meu Deus! Caiu! Vamos começar colocando as bolonas. E agora eu vou selecionar as pequenas. Porque também tem essas aqui, ó. Que considera bolinha, né? É, mas parece que eu vou odiar, como se fosse. É. Ai, gente, olha que bonitinho os seus bichinhos. É um porquinho, uma ovelha, cachorro, porco espinho, macaco. É tudo. É tudo. Mas eu tenho essas duas aqui, ó. Que são repetidas. Então, Matheus. Eu vou te dar essa daqui que tá melhorzinha, ó. Porque essa… Não, essa daqui tá… Não, fica com a melhorzinha. O Matheus tá falando atrás da câmera. Não, amor, esqueça, pode ser outra. Não, eu fico com a que tá quebrada. Porque afinal de contas, quebrou, né? Hum, chorei isso. Vou dar um presente quebrado. Ah, aqui, ó. Duas amarelas. Gente… Ai, essa aqui eu não tenho ainda. Não tem? Não. Então aí, ó. Nossa, eu acho muito boa essa aqui. São ovelzinha bem pequenininha e bem durinha. Olha, essas duas aqui também são iguais. Mas são de cores diferentes. Essa e essa aqui. São parecidas, assim, a textura. Mas são bem diferentes dentro, né? Hum, o que tá eu fazendo abrindo essas bolinhas? Parte 2. Porque tem umas bolinhas bem diferentes. Tem que eu não abri naquele vídeo, né? É. Vou ter que pensar. Porque, olha, por exemplo, essa daqui, ó. Olha que linda. Nossa. E essa daqui também, ó. O que será que tem dentro dessa amarelinha? Olha, pela textura, eu acho que é água, viu? Eu acho que é slime. Não sei. Então, ó. Tenho dois cachorrinhos. Então eu vou te dar água com a etiqueta. Ai, obrigada. Ai, gente, que fofinho. Olha aqui. Pau, pau. Tenho dois verdes, que eu não sei o que é o verde. Deixa eu ver, é um Shrek. É sapo. Ah, é sapo, né, claro. Tenho dois pintinhos. Tenho dois rosa. Esse aqui é o que eu mais tenho, ó. Tenho três. Ah, tem mais um pintinho aqui, ó. Tenho três. Então, Matheus, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar um pintinho. Um macaquinho, um barra, ovelha, barra, não sei o quê. Um porquinho e um sapinho. Gente, quanta coisa! Gente, olha só. Enchi aqui, então, essa daqui com stretch balls. Essa ficou a mais pesada de todas, né? Nossa, imagina! E aqui, olha só que fofinho. Eu coloquei essas menores, né? Então, esse aqui você pode guardar pra você. Olha só quanta coisa, hein? Gente! Gente, deixa eu mostrar aqui o teu espacinho. Olha isso, gente. Olha o meu espacinho. Olha ali, quanta coisa! Ixi, meu coleção aumentou muito agora. Nossa! Ai, tô amando, Lucas. Sério. Tá, mas ainda falta guardar isso aqui, ó. Os polvinhos. E tem aqui... E os ursinhos! E os ursinhos carinhosos. Os ursinhos carinhosos! Ah, sim, os squishies. Mas calma, esse aqui vai pra uma outra caixinha. Porque eu tenho isso aqui pra abrir ainda, ó. E aí eu já vou guardar esses daqui, ó. Muito bem, porque eu vou abrir em outro vídeo. Isso. Essa tá com o ar gigante vermelha pra colocar os polvinhos. Ai, gente, a melhor parte é os meus polvinhos. Vou começar guardando esse aqui. Claro que esse aqui é o único, filho único. Então, vai ficar aqui. Por ele ser filho único, eu acho que seria legal deixar em cima da mesa. É boa ideia, porque senão, olha aqui, ó. Já ocupa tudo. Ocupou tudo, né? Ah, esse é outro xodózinho. Tem que ficar em cima da mesa também. E pra que caixa, né? Pra que caixa? Esse aqui tá repetido, ó, né, pelos azul e verde dos dois lados. Então, um você pode ficar. Ah, obrigado. E eu tenho também repetido esses dois aqui, ó. Que são dois tons de rosa, ó. Então, também você pode ficar com um aí. Nossa. Dá pra fazer desafio, alguma coisa assim. E eu tenho também esse amarelo aqui, hein. Com laranja, que também não é repetido. Quer dizer, ele é repetido porque eu tenho o grande, ó. É filhinho, papai filhinho. Então... Não pode separar uma família. Não, então eu também posso te dar esse, ó. Porque já tenho dessa cor, entendeu? Entendi. Ai, que lindo. Lindo, né? Ai, olha aqui. Ai, que da hora! Eu até tinha esquecido que eu tinha esse. Gente, calma. Tá acabando. Só falta agora os ursinhos. Dois iguais, ó, Matheus. Os ursinhos carinhosos. Então, você pode ficar com um roxo. Ai, que lindo, gente. E olha só, eu tenho essas cores aqui também, ó, Matheus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar com o verde, com o roxo, com o azul. E eu vou escolher esse laranja. Eu gostei bastante desse laranja. Pessoal, olha só. Ficou bem organizado. Eu não vou mostrar o detalhe de cada caixa. Porque vai ter o vídeo da coleção. E agora, Matheus, guarda suas coisas ali, ó. Porque deu bastante coisa, né, Matheus? Sim, nossa. Olha o tanto de coisa que eu ganhei. Gente, e essa aqui é a minha coleção. Ai, gente. Olha que legal. Vamos fazer vídeo de troquinha, Matheus. Que eu já quero esses dois aqui. Esses dois? Que eu não tenho. É isso, Matheus. Deu, né? Agora, olha só. Tem essa outra caixa aqui também. Com outras coisas repetidas. Coisas que eu não quero mais. Essa caixa aqui, eu vou pedir pro Matheus entregar pra umas outras crianças que estão aqui no meu condomínio. E elas querem muito uns fidget toys. Estão precisando. Então eu vou entregar pra elas, ok? Matheus, gostou? É óbvio! Olha só a tua caixa, hein? Ficou grande. Minha caixa ficou super grande. Então é isso, pessoal. Organizei todos os meus fidget toys. E também doei alguns pro Matheus. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido tanto quanto nós nos divertimos, né, Matheus? Nossa, eu me diverti muito. É tanto de pãozinho que eu vou morar aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. E eu espero vocês. Um super beijo e tchau! Tchau! Tchau!